Obrigada Telefono, não consigo falar Tuim, tuim, tô ouvindo há muito mais de um mês Já começa quando eu penso em discar Eu já tô desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim Tuim, tuim, me dizer que a vida inteira esperei Que dei duro e me matei pra encontrar Tuim, tuim, toda lista quase que eu devorei De noite não parei de discar E só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Tuim, tuim, não entendo mais nada Pra que que eu fui topar, tuim, tuim? Não me diga que agora tem deu Será que eu não consegui agora encontrar A mãe tem deu Alô! Tuim, tuim, ocupado pela décima vez Tuim, telefono, não consigo falar Tuim, tuim, tô ouvindo há muito mais de um mês Já começa quando eu penso em discar Eu já tô desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim Tuim, tuim, me dizer que a vida inteira esperei Que dei duro e me matei pra encontrar Tuim, tuim, toda lista quase que eu devorei De noite não parei de discar E só vendo com que jeito Pedia pra eu ligar Tuim, não entendo mais nada Pra que que eu fui topar a parada Não me diga que agora tem deu Será que eu não consegui agora encontrar A mãe tem deu Alô! Muito obrigada Obrigada, Maricela